Mulher mais adorada. Mulher, ai, ai, mulher, sempre mulher, tendo o que der. Sou eu, Maria Bethânia, que faz, entendeu? A voz é minha, mora em mim, mas é uma expressão de Deus. Se houver ou se não houver alguma coisa entre eles dois, Ninguém pode até hoje afirmar O que há de verdade é que depois, muito depois, Apareceu a estrela do mar. A estrela do mar. Música e perfume não tem coisa que faça você. Em fração de segundos, visualizar, sentir, viver, lembrar, Raciocinar sobre um assunto que é uma música ou um cheiro, um perfume. Eu, na verdade, eu dizia desde muito pequena Que eu ia ser artista Ou então ia ser trapezista. Você é mulher É bonita Eu não posso esquecer Você vai ficar na saudade, minha senhora Eu vou empolgar Eu vou empolgar Não souco